Um colapso numa conduta da Ribeira de Algés deixou esta manhã um buraco de 3 metros no largo Augusto Madureira. O trânsito vai continuar cortado até a segurança estar restabelecida, o que segundo as autoridades poderá demorar entre 2 a 3 dias. O perímetro de segurança é grande e o aparato também. Quem por aqui passou ao início da manhã assustou-se com o estrago provocado numa conduta da Ribeira de Algés que originou este buraco na estrada. Ocorreu aqui um desabamento da via, simultaneamente o colapso da infraestrutura da Ribeira de Algés, a parte que está canalizada, que é uma galeria de alguma dimensão, e provocou aqui este buraco aqui no meio da via. Foi alguma fuga, e foi comendo a terra, e caiu. E há feridos a registrar? Não, há um senhor que se alajou nas mãos e tal, mas não é especial. Sem feridos de maior a registrar e já sabendo a origem do problema, resta agora encontrar a solução. Mas segundo as autoridades, ainda pode demorar. Estamos a conter as águas da Ribeira de Algés com recurso a umas barreiras de contenção do município de Oras. Estamos a desviar o curso da Ribeira, para criar condições de segurança, para se começar a intervir com maquinaria pesada, de modo a desobstruir o curso da Ribeira. Segundo o município de Oeiras, que emitiu um comunicado ao final da manhã, dizem que a zona já estava referenciada, e que o próprio município já tinha insistido com o governo e com a Agência Portuguesa do Ambiente, para a necessidade urgente de obras de reestruturação na Ribeira, precisamente na zona afetada. Legenda Adriana Zanotto